O que é o Senhor? 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 O Senhor é desprezor e agora está sofrendo as consequências, perdeu oportunidades, oportunidades maravilhosas. Mas agora, aonde quer que ele esteja, orando comigo, em casa, no presídio, no hospital, no carro, no trabalho, no importo lugar, seja ele famoso ou anônimo, rico ou pobre, tenha sido ele bom ou mal, agora, aí. Ele fala contigo, ele diz abafa, fale meu amigo, eu vou parar de orar para você falar e dizer, meu Deus, eu não quero perder a oportunidade de te buscar, de te conhecer neste jejum de Daniel, eu quero ser possuído pelo teu Espírito. Fale com Deus. Meu Deus, eu declaro esta água consagrada por ti, para que esta pessoa seja purificada de acusações, traumas, complexos, vícios e seja cheio do teu Espírito. Jesus, já nesta primeira semana do jejum de Daniel, e você que crê, diga, eu creio. Então, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba paz, receba força, meu Deus, eu seguro em mãos esta bata, para pedir em favor desta pessoa que está arrependida, arrependido, de ter desprezado a tua palavra, o teu nome, a tua casa, mas que agora decide se batizar nas águas, que ainda nesta semana, ele seja batizado para ser possuído pelo teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga, amém. E graças a Deus. Meu nome é Stephanie Rodrigues, eu tenho 23 anos. Na minha infância, tudo era conturbado, né? Minha família não era estruturada, tínhamos problemas em casa, né? Meu pai, alcoólatra, minha mãe sempre muito nervosa, e eles se separaram, eu ainda era pequena. Eu comecei a sofrer bullying na escola, né? E para me defender, eu comecei a me envolver com amizades, entre aspas, que era envolvida com as drogas e o tráfico de drogas. Comecei usando, né? Cigarro, maconha, e eu virava noites. Comecei a me envolver a fundo no tráfico de drogas. Aquilo ali passou a ser minha vida. A convivência com a minha mãe. Ela, eu dizia que odiava ela, tinha nojo dela, e ela me agredia muito. Ela falava que preferia que tivesse me abortado, que eu não fosse filha dela. Porque era um desgosto tão grande que eu causava para minha mãe, com aquele comportamento, né? As pessoas chegavam e falavam para minha mãe, sua filha é uma marginal, sua filha é um lixo. Comecei a me envolver mais a fundo naquele meio. Começou aquele emaranhado, me abraçar de uma forma, que aí quando a gente ia para uma festa, num parque da cidade, um aniversário da cidade, enfim. Como era no litoral, na própria praia, a gente começou a fazer os arrastões. Passou um tempo, eu comecei a ver uma mudança. Minha mãe não estava indo mais atrás de mim, lá no lugar que eu estava morando, que era próximo a uma biqueira, um ponto de droga. Eu via ela passando, eu via que ela estava com um semblante diferente, eu via que ela não estava mais fazendo escândalo, enfim. E aí, uma obreira da Igreja Universal, a pedido dela, ela fazendo uma corrente por mim, e aí ela falou que a minha mãe tinha pedido para ela me convidar. A primeira reunião que eu fui, eu lembro que eu cheguei, seria cômico se não fosse trágico, eu lembro das minhas vestes nesse dia, eu lembro de tudo. Uma pessoa totalmente destruída ali, era uma mulher que não me valorizava, o pastor chamou, era um domingo de manhã, e ele chamou à frente, e para subir no altar, quem estava cansado daquela vida. E ali, quando ele chamou, e a forma que ele falava, que aquele pastor falava, era tão direto, tão puro, e eu lembro que ele falou, você que quer conhecer esse Deus, você quer conhecer, você quer ter uma experiência real com ele, vem aqui, sobe no altar. E para mim, aquilo, por mais que eu estava chegando na igreja, eu já vi a honra que era subir no altar, porque desde o primeiro momento que eu pisei os pés na igreja, eu entendi que o altar era santo. Ali, Deus, ele falou no meu intelecto, falou no meu íntimo, que ele estava me separando. Deus mostrou para mim, que as drogas, não eram algo dele, para mim. Não era algo certo a se fazer, só me causava destruição. Então, as drogas eu deixei. Deus ia mostrando para mim, poxa vida, isso não condiz comigo. Eu lembro que eu li, tem um versículo que fala, né, para a gente ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E aí, eu comecei a me olhar no espelho. E aí, eu comecei a ver aqueles piercings, aquela minha vestimenta, mostrando o meu corpo mais do que deveria. E aí, aquilo começou a me incomodar. E é muito forte o sentido de que não foi nenhum ser humano, nenhum homem, nenhum pastor, obreiro, que seja da igreja, que me falou. Foi o próprio Deus falando no meu intelecto. É algo muito racional. Então, eu lembro que eu falei, eu nem vou nem vender. Eu não vou nem dar essas roupas. Eu joguei fora. Joguei fora, assim como eu joguei fora a vida velha. Foi uma iniciativa que eu tomei e é imediato o retorno. Você começa a se sentir aliviado. E eu via que tinha coisas mais profundas, como mágoa, sentimentos assim, que ainda impedia de Deus estar dentro. Eu falei, mãe, me perdoa. Eu retiro tudo, tudo, tudo que eu falei para a senhora. Tudo aquilo. A senhora não teve culpa de nada. Nada, nada, nada. Foram as minhas escolhas. Então, ali foi libertador. Eu já estava ali buscando o Espírito Santo. Era jejum de Daniel. Eu fazendo. Aí, eu lembro que eu cheguei no pastor na época e falei assim. Poxa vida, pastor. Eu não estou mais em pecado. Eu estou fazendo tudo certinho. Eu quero tanto receber o Espírito Santo. Eu venho toda reunião querendo receber e não recebo. O que eu tenho que fazer? Aí, eu lembro que o pastor falou assim. Olha, você está ansiosa. Você não tem que vir preocupada em ter um culto agradável. Você tem que vir preocupada, se eu posso usar essa palavra preocupada, em prestar um culto agradável a Deus. E ele vai descer. E eu fiquei a semana inteira refletindo naquilo. Quando chegou essa quarta-feira, oito horas da noite, a reunião começou. E ali, eu esqueci de todo mundo que estava ao meu redor. Minha mãe estava ali também. Eu esqueci de todo mundo. E comecei a adorar a Deus. Foi algo muito racional. Apesar de que a gente fala racional no sentido de que não é uma emoção descontrolada. É fé. É sobrenatural. Mas é no intelecto. Ele falou na minha mente, receba o meu espírito, creia. Ali, a força entrou. Ele preencheu o vazio. E aí, veio uma força sobrenatural. Qualquer problema que se levantou dali para frente, veio lutas, tudo. Eu olhava tudo assim. É tão pequeno diante da grandeza do Deus que mora em mim agora. Hoje, eu cuido de pessoas. São almas que eu vejo o quanto elas precisam de Deus. E Deus me conforta e fala, enquanto você cuida dos meus filhos, eu cuido da sua família. Deus, Ele dá essa certeza para mim. Hoje, o relacionamento com a minha mãe é totalmente diferente. Ela fala. Ela fala. Ela reconhece a grandeza de Deus através da obra que Ele fez na minha vida. O Espírito Santo é o ar que eu respiro. O Espírito Santo é o ar que eu respiro, porque eu não me vejo sem Ele. Pode me oferecer o mundo inteiro, a conquista que for, em troca de eu abrir mão e não ter mais o Espírito Santo, de maneira alguma. Não existe essa possibilidade. Se o ser humano concentrar a sua busca no âmbito material e desprezar o espiritual, estará afadado à ruína. O material não produz vida, realização. Já o espiritual, sim. Daí a importância do batismo com o Espírito Santo. Você tem sido espiritual ou carnal? Seja sincero na sua resposta. Se dá mais valor às coisas materiais ou às coisas espirituais? Prepare-se, meu amigo, para receber das mãos do Senhor Jesus, representadas pelo altar, o pão e o suco de uva, no domingo da Santa Ceia, da entrega total, dia 4 de abril. Vai ser domingo de Páscoa. Faça parte do jejum de Daniel. Comece a fazer abstinência de informações seculares desnecessárias, hoje, até o dia 11. Siga o programa Encontro com o Espírito Santo no Instagram e saiba mais ao respeito do jejum de Daniel. A Stephanie, ela valorizou as coisas materiais e foi frustrada e decepcionada, até que ela tomou a decisão de investir na sua vida espiritual e buscar o Espírito Santo. Ele foi o único capaz de transformá-la. É Ele que chamou e que encontrou a você. O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e, assim, alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril. Tanto o dinheiro dela como o meu evaporava. A gente não tinha conforto dentro de casa, a gente tinha o básico, comia o básico e trabalhava sem parar. Meu nome é Gerson, eu sou autônomo, vendedor. Desde pequeno, eu sempre gostei de jogar bola, né? Então, meu sonho era ser jogador de futebol. Aí eu fui para o Paraná, né? Joguei uns dois anos lá sem ser profissional. Depois eu profissionalizei. Até cheguei a realizar o meu sonho. Porém, foi vindo as frustrações. Eu jogava, 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 só que aí não tinha perspectiva. Aí eu voltava para cá, né? Porque a gente jogava uma temporada, depois eu voltava para cá. E só que foi assim, era sonho e frustração. Sonho e frustração. Porque não progredia. O que eu ganhava era muito pouco. Era muito pouco. Na maioria das vezes, a gente lá acabava jogando por moradia e comida. Aí, quando a gente ganhava alguma coisa, era assim, ganhava num dia, dois dias já evaporar. Apesar do apoio da minha mãe, apoio do meu pai, eu acabei desistindo. E fui tomar outro rumo na vida. Aí eu fui procurar um emprego. Trabalhava, trabalhava, trabalhava. Quando chegava no dia de receber, eu recebia. Passava dois dias, o dinheiro sumia. Sumia, não via nada. Eu e minha esposa, a gente casamos, compramos uns móveis bem simplesinho. Tanto o dinheiro dela como o meu evaporava. A gente não tinha conforto dentro de casa. A gente tinha o básico, comia o básico. E trabalhava sem parar. Com o tempo, isso aí foi acabando desgastando um pouquinho também dentro de casa. A gente acabava brigando, discussão, passava necessidade. E eu vi que estava bem crítico mesmo. E eu lembrei. Eu falei, poxa, minha mãe vai na igreja, né? Eu falei para minha esposa, eu falei, ó, vamos na igreja com a minha mãe. E aí ela pegou e falou, tá bom. Mas assim, a gente vinha só para falar o que estava vindo. Era ensinado, só que a gente não praticava. Cheguei num ponto, assim, bem crítico. Cheguei com o carro com busca e apreensão. E eu pedi para Deus me falar o que eu estava fazendo de errado. A minha mente estava fechada, eu não conseguia enxergar. E aí Deus começou a me mostrar através dos testemunhos. Falou para mim, presta atenção nos testemunhos. O que é que eles faziam? E aí eles falavam, ó, tem que obedecer, tem que fazer o que o homem de Deus está falando. Aí nesse dia eu peguei e estava sozinho. Eu falei, meu Deus, se o Senhor me abençoar, e semana que vem eu tiver alguma coisa para me dar de oferta, eu vou ofertar. Eu lembro que na época eu fiz um voto de 100 reais. Eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Com vendas pela internet, né? Com roupa, com essas coisas. Só que, assim, eu comecei a trabalhar, mas eu não tinha um cliente. Não era só a vontade de fazer aquilo mesmo. Aí quando foi na semana seguinte, apareceu um cliente, eu fiz uma venda. Nessa venda eu ganhei 150 reais. Aí eu tirei o dízimo, eu falei, já que está para fazer do jeito que Deus está falando, eu vou fazer. Eu não era dizimista. Aí eu tirei o dízimo e sobrou 135 reais. Aí, na hora, veio na minha cabeça, eu falei, poxa, eu fiz um voto com Deus de 100 reais. Se eu der os 100 reais, eu vou ficar com 35. Eu falei, mas amém. Eu não tinha 100 reais para dar e nem tinha 35 na semana passada. Aí eu fiz e Deus começou a abençoar. Na semana seguinte foi 200, aí Ele começou a abençoar. As coisas começaram a acontecer e ninguém botava uma fé em mim. Porque eu vim de um monte de frustração, de um monte de frustração mesmo. A minha esposa trabalhava nessa época praticamente, ela que bancava a casa. Eu vi que ali era o caminho. Comecei a fazer certo, certinho, certinho, certinho. Comecei a obedecer, comecei a ter temor a Deus. Comecei todo dia a ter venda, todo dia eu tinha venda. Aí daqui a pouco eu peguei e troquei de carro. Eu morava no fundo da casa da minha mãe. Quando foi há um ano atrás, a gente compramos nossa casa. Trocamos de carro de novo, agora a gente compra uma moto. Quando eu penso em fidelidade, eu penso em tudo, em tudo. Não é só o dinheiro. É que nem eu falo pra minha esposa. Separar os primeiros 10% é o mais simples. Pra gente que tem temor a Deus, o dinheiro é o mais simples, é o mais fácil. O mais difícil é na vida mesmo. É você acordar de manhã, você já fazer uma oração, você já lembrar de Deus. Você saber que Deus é tudo. Mas se a gente tem o temor e a fidelidade em Deus, a gente sabe que não vai faltar nada pra gente. Em todos os sentidos, principalmente na paz. Eu trabalho com a minha esposa o dia inteiro, a gente não briga. Chego em casa, é uma paz. Eu chego, faço minha oração. Antes de sair, eu acordo cedo, eu leio a Bíblia. Eu reconheço que se não fosse Deus na minha vida, eu era um fracassado. Ele é tudo, em primeiro lugar, em tudo, em tudo mesmo. Se você está cansado de fracassar com os seus objetivos, de prosperar, de ser uma pessoa bem-sucedida, você investe tempo, você investe dinheiro, você investe, sabe, as suas forças, envolve inclusive a sua família, todo mundo. E você continua sendo fracassado, frustrado. Então é porque está faltando, meu amigo, você fazer uma prova com Deus. Provar, não a palavra do homem, mas a palavra do Criador. Está escrito no Salmo 112, versículo 7. Veja, quem honra a Deus não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Quando você tem uma aliança com Deus, você honra Ele em primeiro lugar. Então, Ele lhe dá sabedoria, Ele lhe dá saúde, Ele lhe dá uma força fora do comum. Você não teme as más notícias, não. Você não se deixa abalar pelas circunstâncias, pelo contrário. Quanto mais dificuldade, mais forte, mais definido, mais corajoso você se torna. Porque Deus lhe dá essa força. Quem confia em Deus, recebe do seu espírito a sabedoria para administrar, lidar com os clientes, superiores, funcionários. Recebe saúde para dar o melhor em tudo que faz. Não fazer o corpo mole, não ser negligente, indolente. Ser proativo e recebe força. Força. Força para quê? Para concluir tudo o que você iniciar. O que você já deixou pela metade? Já neste ano. Não vamos nem falar do ano passado, hein? Só deste ano. Olha só o seu estado. Está aí a razão pela qual você não consegue conquistar ou estabelecer o conquistado. Está faltando uma aliança com Deus. Honre a Deus. Vá para o altar. Devolva a Deus o que pertence a Ele. O quê? O primeiro lugar. Tudo pertence a Ele. Quando você assumir o segundo lugar, Deus vai assumir, então, o primeiro na sua vida e vai guiar os seus passos e você vai prosperar, você vai arrebentar. Porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Está muito perto de chegar uma era de poder, dor e sofrimento. E sucede o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus. Eles estão aí com um projeto que se chama Agenda 2030. Esse projeto de Agenda 2030 é um projeto satânico, diabólico, mas tem toda a maquiagem de uma coisa bonita, uma coisa que vai resolver os problemas da humanidade. Esse projeto Agenda 2030 é um plano que tem 17 itens, e dentre os quais tem um item que diz assim, a partir dali não vai haver nem homem nem mulher. Já começa a esculhambação, não vai haver nem homem nem mulher. Não vai ter mais esse negócio feminino e masculino. Isso aí, essa Agenda 2030, que foi assinada por quase 200 países, é uma agenda da esquerda. É uma clara demonstração da vinda, do surgimento do anticristo. 2030. Quer dizer, se esse bandido se manifestar em 2030, se isso for real, então o nosso Senhor vai chegar antes de 2030. Quer dizer, quem vai ser arrebatado, vai ser arrebatado antes da manifestação do anticristo. E aí, eu fiquei lembrando das palavras, e o Espírito Santo me lembrou daquela palavra que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, Jesus falando, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crer, não é, ah, eu acredito em Deus e viver no pecado, não. Crer em Deus significa você crer de forma que você se afasta, ficar longe do pecado. Isso é que é crer em Deus, você viver na justiça, é viver de acordo com a palavra de Deus, na justiça justa de Deus. É isso que é crer em Deus, é isso que é a obra de Deus. A obra de Deus é você viver na justiça. Se você viver na justiça, você já está fazendo a obra de Deus. Precisamos manter a chama da justiça, misericórdia, fé e do amor às almas acesa, para que o nosso candeeiro não se apague e estejamos prontos para a vinda do nosso rei. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol direto do Templo de Salomão. Em Isaías, capítulo 43, versículo 8, Deus, o Todo-Poderoso, afirma, trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que tem ouvidos. Em outras palavras, volte-se para mim. Vocês que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm me rejeitado, eu sou o Criador, o teu Salvador. Estamos vivendo os últimos tempos, meu amigo. E cabe você tomar a decisão de investir na sua salvação, priorizando, assim, o batismo com o Espírito Santo. E quem já é batizado, a renovação, o avivamento, para que você possa ser usado por Deus para levar vida, esperança, verdade, luz aos que estão nas trevas. Aos domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão, e em todos os tempos da Universal, temos estudado o livro do Apocalipse. E cabe você investir na sua vida espiritual, na sua salvação. Estamos no jejum de Daniel. Vamos transmitir a reunião neste domingo, para que você possa participar aí no seu lar. Você deve estar preparado. Mas você pode vir ao Templo de Salomão, ou o Templo da Universal, não para participar de uma reunião presencialmente, mas fazer a sua oração de forma individual, ir ao altar e adorar a Deus, cumprir com os seus votos, apresentar as primícias e buscar nele o que só Ele pode nos dar. Sabedoria, força, saúde, proteção. Por isso, meu amigo, eu tenho dito, aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo, e Ele transformará a sua vida. E haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Na Terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. 2020 também foi um ano de coisas atípicas. Alguns estudiosos afirmam que 2020 foi o ano mais quente da história recente, apesar de estudos dizerem que o homem contribui com o aquecimento. E, curiosamente, neste ano terá havido um isolamento quase em massa no mundo. 2020 teve alta elevação de temperatura terrestre. No sertão de Pernambuco, uma chuva de pedras caiu, assustando moradores e despertando a curiosidade de cientistas de todo o mundo. Alguns meteoros mais antigos do que a humanidade. Uma misteriosa corrente de poeira, denominada Godzilla, viajou 10 mil quilômetros, atravessando o oceano vindo do Saara para as Américas. Entre março e abril de 2020, barulhos do céu ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter. Uma grande quantidade de pessoas relatou terem ouvido barulhos estranhos vindos do céu, principalmente no Brasil, Eslováquia, Estados Unidos e Argentina. Nosso planeta tem girado estranhamente mais rápido ultimamente. E pode ser até que precisemos adiantar nossos relógios. O dia mais curto até então aconteceu em 2005 e foi superado em 28 vezes em 2020. Mas em 2021, isso ficará mais acentuado, já que os dias deste ano deverão ser, em média, 0,5 milissegundo mais curto que o normal. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Quem crê nas profecias bíblicas sabe que coisas estranhas aconteceriam no fim dos tempos. O que virá ainda este ano? Não sabemos, mas devemos estar preparados para tudo. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do Estudo do Apocalipse Online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto